Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lili. Oi, meninas. Oi, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver, você tem a obrigação de fazer ficar, tá? Por que obrigação, Lili? É a obrigação de viver o seu presente da melhor forma possível. Você merece isso. Então, vamos lá para a dica de hoje. Qual é a dica de hoje, Lili? Eu vou trazer para vocês lucratividade, sucesso em venda e facilidade. Praticidade, né? Vamos lá? Dois lacinhos cruzados que formam uma bela tiara linda de bebê. Leve, econômico e lindo. E aqui eu trouxe algumas sugestões. Aqui eu fiz apenas um com duas fitas, tá vendo? Ó, usei as cores tendência, que é essa florzinha, a fita jeans e o neon, né, gente? Porque o neon tá em alta, verão. E aqui eu já fiz ao contrário. Botei dois cruzados separados. Eles serão feitos no passo a passo da mesma forma. Mesma forma que nós fazemos. Esse aqui, você vai fazer esse. Porém, esse aqui, eu fiz no gabarito de 10 centímetros, tá? Ó. E usei duas fitas, no mesmo medida. Aqui não. Eu usei gabaritos diferentes e duas fitas. Porém, cada um em um laço. Entenderam? O passo a passo é o mesmo que muda. É a forma de montar e de armar. Aonde entra a criatividade. Pra poder fazer peças diferentes, aproveitando a lucratividade. Tá vendo? Laços diferentes, porém os mesmos modelos. Vamos lá aprender ele? Porque o assunto vai ficar sério. Nós vamos às medidas, tá? E o material necessário. E em seguida, o passo a passo. Aqui, pra fazer essa tiara, eu tô usando uma meia slim. Isso mesmo, tá? Meia de seda slim. Puxa menos fio, mais confortável. E como que você faz essa meia slim? Vou mostrar rapidinho pra vocês, ó. Porque no vídeo, tem dicas do início ao fim. Você vai pegar a meia. Vai cortar uma largura, tá? Eu corto assim. Aqui são cinco dedos, tá vendo? Aí, você abre e faz isso aqui, ó. Conforme você for fazendo isso aqui, ela vai enrolando. Tá vendo, ó? Você vai esticando e ela vai enrolando, viu? E você vai dando aquela esticada. Ali, ó. Prontinho. Mais uma meia slim. Tá vendo, ó? Mais uma. Vamos lá? A meia, fita. Aqui, eu vou inverter. No outro, a rosa tá por cima. Esse, eu quero a jeans azul por cima. Então, o lacinho de cima vão ser 44 centímetros, tá? E eu vou tá fazendo ele no gabarito de 10. Lili, eu não tenho gabarito de MDF. Não tem problema. Pega uma caixa de papelão, que eu vou te dar essa dica de fazer o gabarito. Com papelão. Só vai precisar de disposição, tá? Então, ó. Para o gabarito de 10 centímetros. Vou deixar essa dica na descrição, tá? E o laço de baixo no gabarito de 12 centímetros. Então, ó. Para o lacinho de baixo, nós vamos precisar de 54 centímetros. Então, no total, você não vai gastar nem um metro de fita. Você vai gastar 98 centímetros, né? Então, vamos lá? Aqui, eu vou botar florzinha, um brilho e a etiqueta, tá? Então, ó. Vamos lá? Vamos começar a montar? Vou começar pelo laço do 12. Os dois serão feitos da mesma forma. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar aqui no gabarito, tá vendo? Essa pontinha aqui. Você pode fazer também ele na mão, gente. Porém, eu gosto no gabarito, tá? Ó. Isso aqui. Um, eu subi. Aqui atrás, coloquei reto. Paro aqui. Puxo pra cá. Reto e venho pra cá. Aqui, eu jogo por baixo, tá? Ó. Eu vou colocar aqui por baixo de encontro com a outra fita ali, ó. Quando encontrar, eu venho e arrumo a fita aqui, tá? Pra poder ficar pra dentro. Viram? Vou fazer rapidinho o outro pra vocês verem. Vamos lá? Eu pego aqui, ó. Agora, eu tô no de 10, 44 centímetros, ó. A mesma coisa. Pontinha aqui, porque eu vou alinhavar. Jogo pra cima. Joguei pra cima, eu coloco um bico de pato aqui. Atrás, eu puxo reto, tá? Reto na mesma direção. Aqui, eu desço de encontro com essa ponta. Aqui, eu venho reto de encontro com essa ponta. E aqui, eu jogo por dentro. Tá vendo, ó? Ali, ó. Eu dou aquela levantada. Pra poder encaixar, tá? Ó lá. E vou, depois que encaixa, eu vou puxando a fita pra ir arrumando, gente, ó. Arrumei, tá? Segurei e coloquei o bico de pato. Tá vendo? Os dois rapidinho. Falei pra vocês que isso aqui é rápido, fácil e prático. Vamos lá. Essa parte aqui é a parte de cima. Então, você vai colocar a agulha aqui, ó. Um, tá vendo? Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis, ó. Sete. Oito. Parei no oito. Gente, a contagem é chata. É. Mas o alinhavo é a alma do laço, tá? Nove. Então, observe onde a agulha entra e onde sai. E o principal. Qual a distância que se dá de um ponto pro outro. No final, isso aqui faz diferença. E toda num laço, tá? Então, ó. Tirei. Tá vendo? Agora, eu puxo e fecho armando o laço. Olha lá, ó. Que lindo. Viu? O que eu falei pra vocês. A diferença fica aqui. Dos gomos, tá? Ó. Isso que determinou pra ele ficar dessa forma, foram exatamente os pontos. O alinhavo. Então, é muito importante você prestar bem atenção na forma que eu vou alinhavar o laço, ó. Agora, nós vamos alinhavar o outro. Agora, nós vamos cortar, tá? A linha. Tá bom? Ok. Ó. O de baixo já tá pronto. E o de cima também. Então, eu vou fazer essa adaptação, ó. Cola quente. Então, vamos lá, ó. Aqui. Ok. Tá vendo? Você pode fazer isso com o gabarito de baixo de três, o de cima de onze, de doze. Você pode diminuir, botar sete, sete em cima, nove embaixo. Vai diminuindo e aumentando, gente. Ó. E isso vai dar alteração no tamanho da fita, tá? Porém, você vai podendo ir adaptando. Pra xuxinha, por exemplo. Eu faço com o de baixo. Eu coloco seis e o de cima eu coloco oito. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Fita número dois, tá? Então, eu vou colocar aqui. Cola quente. Fita número dois, tá? Então, agora eu vou rodar aqui, ó. Aí, eu vou colocar cola quente aqui na lateral, tá? Lili, você nunca coloca cola quente em cima. Por quê, meus amores? Porque acontece o seguinte. Em cima e embaixo. Costuma ficar bruto. Embaixo, porque fica em contato com a cabeça da bebê, da princesa, né? E em cima, porque depois que a cola quente seca, ela endurece, tá? E em cima, porque fica bruto. Geralmente, quando você vai colocar um aplique, aquilo fica mais altinho, entendeu? Então, eu uso as laterais, tá? Então, ó. Agora, eu vou tirar aqui o excesso, tá? Vou simplesmente selar, passar cola quente, finalizando. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, agora, eu vou botar uma etiqueta pra poder cobrir esse acabamento aqui, ó. Prontinho. E, ó, não fica duro, fica macio, tá? Não ter excesso de cola, né? Virei, tá? Agora, nós vamos colocar as flores, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, ao contrário. Então, eu vou pegar assim e assim. O que que é o contrário? Eu vou botar em cima do azul, o rosa, em cima do rosa, o azul, para dar contraste, gente. Isso mesmo, tá? Pra poder dar contraste. Lá em florzinha, eu fiz um modelo de um arquinho que me encomendaram com uma borboleta que eu vou trazer pra vocês. Eu tenho que trazer, gente, porque eu amo borboleta. Aí, eu fiz a borboleta. A gente tá em um modelo, eu tô falando em outro, né? Aí, eu fiz a borboleta com tule, né? Porque eu não sei se vocês lembram do arco que eu fiz em pé com tule. Aí, eu botei a borboleta. Ficou um arraso. Agora, vamos botar as pedrinhas? Então, vamos lá, ó. Pra colocar as pedrinhas, eu vou usar pega mil. Você pode usar T6 mil, E7 mil. Então, ó, três gotinhas, tá? Aí, eu vou pegar esse pegador aqui. Quem faz biju sabe. Ele é excelente. Ele tem um silicone na ponta. Gente, isso aqui custa um real, um real pouquinho, tá? Vamos lá. Cadê o coraçãozinho que eu quero? Esse, eu quero o rosinha. Ele é uma pedrinha em formato de coração. Ah, Lili, onde que eu encontro, gente? Essas pecinhas aqui, vocês encontram em loja, tá? Que vende... Sabe, pessoal, que gosta de fazer unha? Que vende aquelas pecinhas de colar em unha, então? Tem opções disso aqui lá, pacotinhos, tá? Dessas pedrinhas. E uma mais linda que a outra, tá? Você pode olhar lá que você vai encontrar, tá? Olha isso daqui. Coisa mais linda, né? Então, eu também fiquei apaixonada, tanto que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Aquele ali é pedidos, tô liberando, mas antes eu fiz questão de vir aqui trazer o passo a passo pra dividir essa ideia com vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? O que vocês façam, o que vocês vendam bastante. Lili, qual a mensagem que você vai deixar hoje? Hoje, eu quero deixar pra vocês esperança, eu quero deixar pra vocês fé, mas acima de tudo, eu quero deixar pra vocês o desejo de sonhar. Você tire, que você esvazie tudo que você tiver de empecilho, que você pare de olhar pros seus problemas e você comece a olhar pra soluções e que você, com tudo isso, volte a sonhar. Hoje, quando eu amanheci, eu tava cantarolando muito um louvor que Deus falava. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Então, ó, um beijo no coração de cada uma e volte a sonhar. Tchau. 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 Tchau.